Eles estão já treinados, já acostumados a responder tudo e eles orientam mais 12 pessoas que estão em postos remotos. Então, na verdade, se você conta toda a equipe, são 17 pessoas trabalhando em todas essas partes, tanto na resposta de e-mails e em todas as redes sociais. Isso gera, por exemplo, você falou de tempo de resposta de 15 minutos no Forma Spring, mas e nas outras redes sociais? É tudo imediato assim ou tem mais um tempinho para pensar, dá conta do recado a sua equipe? Nós chegamos a responder 1.500 e-mails por dia durante a fase de pico de maior procura por informações da pandemia e nunca deixamos que esse trabalho se perdesse em termos de demorada a resposta. A resposta é que às vezes a gente tinha que, algumas, eu digo 5 minutos em média, porque algumas você tem que buscar a resposta na Organização Pan-Americana, Organização Mundial da Saúde. A resposta não está tão fácil ali na frente de tudo. Mas assim, o normal é que as perguntas normais, que as pessoas procuram saber, então essa a gente responde com bastante celeridade. Você tem ideia de mais ou menos quantas pessoas são atingidas por esses meios digitais? As redes sociais que vocês atendem? Isso é difícil de mensurar, porque a rede tem um poder exponencial. Então, quando você pega numa linha, por exemplo, de quatro Twitter, que cada endereço desse tenha 100 amigos, e uma linha cartesiana de análise, que você está passando para 100, que vai passar para mais 100, mais 100, em quatro replicais você chega a um milhão de pessoas. Isso eu estou falando de uma linha potencial ótima. Na verdade, hoje você tem, é claro que as pessoas algumas são amigas das outras, e ali você tem alguma, vamos dizer, interseção de amizades ali. Mas assim, o que acontece é que isso não é mensurável, mas ele é mensurável do ponto de vista do resultado, que a gente viu, né? O resultado no combate aos e-mails falaciosos, a gente via que depois de algum tempo que a gente estava trabalhando nas redes, aquele sumia, né? A gente teve um e-mail, por exemplo, que foi um e-mail que dizia que a vacinação contra a rubela, em 2008, era para a esterilização em massa da população. É um e-mail desses alguns malucos que põem na internet, e acontece que viralizam e ficam ali. Quando a gente começou, era toda hora o Ministério recebendo, né? Como fonte, até os familiares, as pessoas procurando, olha o que é isso, tá? E a gente começa a fazer quando você vê e acabou. Agora, recentemente, na vacinação da H1N1 também, tivemos que confrontar com uma guerrilha desse tipo, num e-mail que veio, eu recebia 40, nos primeiros dias, 40 perguntas por dia, que e-mail que era aquele, se era verdade, se não era, né? E depois de algum tempo, não recebo mais nenhum, tem dois meses que eu não recebo nenhum, né? Quer dizer, ele sumiu. Ou sumiu, ou ele está aí adormecido, dormente em algum lugar. Conseguiu acabar com a contra-informação, digamos assim, pelo menos no meio digital, né? Exatamente. Agora, vocês têm perspectiva, para a gente finalizar a nossa entrevista, das novas tecnologias, tem mais alguma coisa para ouvir? Eu acho que é muito, eu acho que essa é um meio que está, apenas incipiente o trabalho nas redes, na internet, a interação, a questão da convergência de mídias. Eu acho que a partir da televisão, da televisão digital, você, por exemplo, veicular um comercial de saúde falando sobre determinada campanha, e você tiver que dar mais explicações, por exemplo, o telespectador vai poder clicar e falar, eu quero saber mais sobre isso, como é que eu vou doar sangue, aonde que tem o endereço, onde tem um hemocentro que eu possa ir e tal, ele vai clicar e a gente vai ter lá. Isso em um curto espaço de tempo, só as pessoas estarem usando o canal digital com maior frequência. Mesma coisa o celular, né? O celular que a gente já utiliza, e a tendência é crescer muito as funcionalidades. Está certo, e o Ministério da Saúde está se adaptando também, indo com as tecnologias, no caso. Nós estamos buscando a eficiência, a comunicação, e prestar um serviço de resposta à altura que o cidadão merece. Está certo. Obrigada pela entrevista. Eu conversei com o Macietto Ambieri, chefe da assessoria de comunicação social do Ministério da Saúde, que falou sobre como a internet está sendo usada pelo órgão para chegar mais perto dos cidadãos. Você pode acompanhar as notícias da saúde do governo federal no site www.saude.gov.br e nas redes sociais. Na internet, você também pode ver esta entrevista no www.youtube.com.br. O NBR Entrevista fica por aqui. Obrigada pela companhia e continue com a gente. NBR, a TV do governo federal. Obrigada.